Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial na presença do Eterno. E eu quero bem dizer e louvar ao nome do Todo-Poderoso pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Nós estamos chegando ao vivo nesse momento para uma live, escute, para uma live de batalha espiritual. Essa live será uma live brigada, uma live pegada. Eu já estou aqui de posse do óleo precioso de acássia. É isso mesmo, o óleo de acássia, que é o óleo para a libertação. E já, já nós vamos ungir as nossas mãos e nós vamos partir para cima, porque eu sei que o Senhor tem livramento de morte. Deus vai fechar sepulturas, o Senhor vai proteger pessoas que estão já com os minutos de vida contados pelos espíritos, pessoas que estariam se envolvendo em acidente, se envolvendo em tragédias, em brigas, em overdose de drogas, em coma alcoólica e até mesmo em morte através de bebidas. Deus estará entrando com milagres e livramentos. Inclusive, se prepare porque nesta, escute, nesta live você vai receber coisas grandes e vai ver também Deus fazendo o extraordinário. Eu peço para você compartilhar, compartilhe no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Twitter, no WhatsApp, no Messenger. Manda para todo mundo, porque será um momento especial. Você conhece alguém que não está dormindo bem? Pessoas que não estão bem no casamento? Brigas? Desconfiança? Aquele clima tenso? Pessoas que têm membros da família envolvidos com coisas erradas? Pessoas, mande o link dessa live para essas pessoas e chame todo mundo para vir para cá, porque nós estaremos aqui orando forte o nome do Senhor sendo glorificado. Deixa eu chamar para a tela, meu amigo, que vai estar aqui nessa live também trazendo uma oração especial, passando toda a experiência com batalha espiritual que ele tem, que é o meu amigo, pastor Giovanni Dias, que já vem para a tela. E juntos nós vamos aqui estar orando por você e com você. Pastor Giovanni, presente de Deus tendo conosco aqui. Paz do Senhor Jesus. Que é isso, meu pastor. Eu que me sinto lisonjeado, a paz do Senhor Jesus, para o pastor Claudinei, para todo o povo. Nós precisamos estar atentos e essa live é para isso, para te fortalecer, para te brindar, para te dar bagagem, para suportar tudo isso e vencer. Chegar do outro lado e dizer, poxa, eu venci graças a Deus, graças à orientação dos pastores dentro da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, pastor Claudinei. Exatamente. Nós vamos deixar para orar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Como eu disse, eu estou com o óleo preparado aqui para nós fazermos uma oração. Pastor Giovanni também vai estar fazendo oração. Nós vamos fazer aqui algumas orações hoje, para que ao cabo dessa live, todos venham estar blindados e protegidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. E nós vamos deixar para orar daqui a pouquinho. Já vamos entrar num comentário aqui, num comentário bíblico, para preparar você, para você entender como que funciona a batalha espiritual e automaticamente vencer. Porque existe uma batalha invisível, pastor Giovanni, que essa batalha os olhos físicos não podem ver. Existe uma batalha invisível que por mais que a pessoa, ela venha a ser uma pessoa experta, intelectual, que venha a ter as suas graduações acadêmicas, essa pessoa não consegue enxergar. Porque para enxergar a batalha espiritual, esse homem e essa mulher precisam conhecer as regiões celestiais, pastor Giovanni. Com certeza, pastor Claudinei. Nós precisamos entender que existe uma cortina que separa esse mundo físico do plano, do mundo espiritual. Então, se essa cortina fosse aberta diante dos seus olhos, você veria ali seres híbridos, demônios, monstros ali, trabalhando 24 horas contra a sua vida, a sua família, a sua casa, para destruir os seus planos, os seus projetos. Demônios malignos, seres terríveis, trabalhando ali. Então, há uma batalha que acontece constantemente. E é por isso que você precisa saber lutar com as armas certas. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para te dar esse direcionamento. E como o pastor Claudinei disse, essa batalha, ela já está acontecendo. Como eu disse, há um mundo invisível fora desse. Nesse mundo invisível tem anjos, anjos caídos, criaturas híbridas, tronos, domínios, principados. E eu preciso dar uma direção aqui, pastor Claudinei. Dentro, nós vamos falar de três fortalezas. E dentro da primeira fortaleza, não sei se o senhor já vai citar ela. Vamos sim, vamos sim. Vamos só ler uma passagem, para que todos venham a entender. Inclusive, o senhor pode até ler a passagem bíblica e já fazer o comentário. É 2 Coríntios, não é? 2 Coríntios. Vamos lá, então, aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha aí. Três fortalezas, não é? Que nós vamos falar aqui. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso aqui é muito forte, não é, pastor Claudinei? Isso é grande demais, dentro daquilo que o senhor já começou a ter comentário e fez a leitura. Existem três fortalezas que Satanás trabalha se apoderando dessas fortalezas. É bem importante lembrar, pastor Giovanni, que essas três fortalezas, o diabo pode se apoderar dela e fazer das pessoas escravas ao ponto de tirar a vida dessas pessoas. Como também Deus pode se apoderar destas fortalezas e fazer com que nós venhamos a triunfar na presença de Deus. Fortaleza, para quem não sabe, é bem importante a gente citar, pastor Giovanni, fortaleza é nada mais nada menos do que uma casa, do que um palácio de muros altos, né? De muros altos que está sendo vigiado 24 horas por dia. Isso é uma fortaleza. Se você, por exemplo, for observar, todos os presidentes de nações moram em uma fortaleza. Eles estão cercados dentro de uma casa e envolta um grande grupo de segurança, protegendo, guardando, para que nenhum mal venham atingir. Isso é uma fortaleza. E essa fortaleza pode ser comandada pelo maligno, como também comandada pelo poderoso Deus, pastor Giovanni. Com certeza, pastor Claudinei. E dentro de uma dessas três fortalezas que nós vamos falar, a primeira é os pensamentos. É muito importante você entender isso aqui. Eu posso comentar a primeira ou o senhor comenta a segunda? Sim, fica à vontade. Pastor Claudinei. Ou o senhor acrescenta aí algumas coisas também? Porque essa primeira abre um leque aqui para muitos comentários, né? Essa primeira fortaleza, que são os pensamentos, e na verdade, eu gostaria de deixar aqui claro para os irmãos que um dos sintomas da presença do inimigo, da presença demoníaca, de que o diabo está querendo destruir as suas fortalezas, e pode parecer bobeira, é a oposição. É por isso que você precisa brindar a principal porta de entrada, uma das principais portas de entrada do inimigo, que são os nossos ouvidos. O ouvido, pastor Claudinei, é a porta mais importante, através da qual a imaginação dos demônios é lançada na mente. Jesus, ele nos advertiu para termos cuidado com o que permitirmos entrar pelos nossos ouvidos. Lá em Marcos 4, 24, ele diz o seguinte, Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Quando nós ouvimos coisas erradas, pastor, as ideias, as imaginações do diabo são lançadas na nossa mente. E o que o diabo mais quer é capturar a sua mente e enchê-las de pensamentos que provoquem depressão, medo, preocupação, ansiedade. E se ele conseguir isso, ele vai roubar a sua paz. E a paz o que é? É a nossa posição de poder. Do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, as sementes dos pensamentos que criam raízes na nossa mente entram pelos nossos ouvidos. Se o ouvido é, portanto, um portal de entrada de demônios, é por isso que Jesus nos ensinou. Cuidado com o que você ouve. Entende, pastor Claudinei? Esse senhor falou algo muito sério e muito importante, que é o soprado do maligno na audição das pessoas. E quando a gente fala do soprado do maligno, não é que ele chega e fala com voz humana, como nós estamos falando. Mas é uma voz que ecoa dentro da nossa mente. E esse ecoado da voz do maligno dentro da nossa mente é algo que nós não temos controle. Nós não temos controle nos nossos pensamentos. Você que está aqui nos acompanhando agora, você não tem controle no teu pensamento. O teu pensamento está vindo. Está vindo e você está pensando, está vindo e você está pensando. A única maneira de você enxotar, de você rebater esses pensamentos que estão vindo, se forem pensamentos ruins, é tentando dar vazão para Deus, colocar dentro de você os pensamentos bons. Pensamento é algo espiritual. Pensamento não é algo da terra. Pensamento é algo espiritual que você precisa entender e automaticamente se despertar para isso. Porque pensamentos, eles vêm de uma região que os nossos olhos físicos não vêm. Prova é, pastor Giovanni, que todo mundo que está aqui, em um dado momento da vida, começa a vir pensamentos, pensamentos. Ao ponto que tem pessoas que chegam a gritar, o santo de Jesus tem poder para te repreender. De tão maligno que é o pensamento que vem na mente da pessoa. Sabe aquele, vai montando aquele quebra-cabeça. Vai formando aquele castelo tenebroso que quando pensa que não, você diz, da onde está vindo esse pensamento na minha cabeça? Da onde está vindo essa ideia que eu estou agora tendo ao ponto que meu corpo está se arrepiando, que eu estou pensando até mesmo em fazer uma loucura, da onde está vindo isso? Por quê? É o campo de batalha, conforme o pastor Giovanni acabou de citar aqui agora, que é uma das fortalezas que Satanás se apodera para que a vontade dele venha a predominar na vida de uma pessoa. Você conhece, você vê nos noticiários aí os assassinos, você vê nos noticiários os bandidos, os que praticam vingança, os que praticam os maiores tipos de pecado, prostituição, todo tipo de imoralidade, tudo começou com um pensamento, tudo começou com uma ideia que surgiu na cabeça da pessoa e essa ideia não foi combatida, ela se transformou em uma grande fortaleza e aí, pastor Giovanni, só Deus para ter misericórdia. Com certeza, pastor Claudinei. Agora, o senhor falou algo muito importante e para a gente entender um pouco mais como Satanás pode entrar, a gente tem que aprender com Adão e Eva, como Satanás se envolveu com dois seres humanos, dois seres humanos perfeitos, que estavam ali felizes, juntos, unidos. Satanás então falou com eles e tentou levá-los ao pecado. Assim que eles pecaram e desobedeceram a Deus, Satanás passou a fazer parte das suas vidas. O pecado é ceder ao diabo, é dizer sim para ele, fazendo dele então um tipo de chefe ou comandante dos seus pensamentos. Satanás então entrou na vida da raça humana falando com Eva, através do ouvido dela e fazendo-a imaginar algo maravilhoso, como de repente ser igual a Deus. E ela então se decidiu ceder pela pressão que a serpente fez para ela. Ela pensou que as coisas que Satanás prometeu aconteceriam para ela. Ela pensou que ela teria algo mais agradável do que ela já tinha. Mas Satanás não cumpriu, claro, nenhuma das suas promessas. Irmãos, eu abordei esse exemplo para te dizer que nós não somos melhores do que Eva. Nós não somos melhores do que Eva. Por isso é importante vigiarmos os nossos pensamentos, porque se essa fortaleza for destruída, aí já passa para o segundo tópico, para a segunda fortaleza, que é um ciclo. Quebrou a primeira, já vai para a segunda. Quebrou a segunda, já vai para a terceira. E aí é ponto pacífico para o diabo terminar de destruir a vida da pessoa. Exatamente. É bem por aí. Ele vai galgando, vai galgando degrau por degrau, de uma forma lenta, paulatinamente, para que o seu propósito final venha se materializar na vida da pessoa, na vida daquele homem ou na vida daquela mulher pela qual ele está trabalhando para fazer com que essa materialização dessa obra tenebrosa venha acontecer. Como o pastor Giovanni disse, uma vez que essa fortaleza chamada pensamento, que acontece aqui, essa fortaleza é invadida pelo mal, então ele parte para o segundo estágio. Qual é a segunda fortaleza, pastor? Marca aí como você marcou a primeira. A segunda fortaleza se chama vontade. É isso mesmo, vontade. Como que a segunda fortaleza é a vontade? A segunda fortaleza é a vontade. Já já nós vamos te explicar como que você vai vencer dentro dessas três áreas. Mas a vontade. Uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado é com a nossa vontade. Você sabia que mais de 90% das vontades que surgem dentro de nós, elas não agradam a Deus? Mais de 90% das vontades que começam a pulsar dentro do nosso coração, essas vontades não vêm da parte do eterno, não vêm da parte do Espírito Santo. São vontades que são inspiradas por Satanás em cima da nossa carnalidade. São vontades que são inspiradas por demônios em cima do nosso descontrole, do nosso apetite carnal. E ele vai trabalhando em cima disso, em cima dessa vontade. Vai fazendo com que essa vontade venha a se tornar uma coisa mais ardente, mais ardente, mais ardente, ao ponto que se transforma em um desejo. E aí quando se transforma em desejo, só Deus para dar o livramento. Você sabe muito bem que o desejo é uma vontade mil vezes multiplicada. Não entendi, pastor. O desejo é a mutação da vontade. Você sabe que uma mulher, quando ela está com um desejo no período da gravidez, se esse desejo não for atendido, a criança nasce com a marca desse desejo. Tamanho foi essa vontade se multiplicando, que se o desejo dessa mulher grávida não for atendido, então esse desejo sai marcado na criança. Quantas crianças que nascem com uma marquinha como se fosse de um pão no corpo? Alguém, por que essa marquinha de um pão? Porque a mãe teve desejo de comer pão em certo horário da madrugada e o marido não conseguiu encontrar uma panificadora ou algo semelhante e nasceu uma marquinha na criança. Tamanho é essa mutação da vontade. E a Bíblia Sagrada diz, pastor Giovanni, que se nós queremos andar com Deus, nós temos que se atentar para isso e tomar consciência de que a vontade de Deus tem que estar acima da nossa. Porque se a nossa estiver acima da de Deus, então seremos pessoas ansiosas, pessoas precipitadas, pessoas que iremos, volta e meia, estar com ritmia cardíaca e com tantos outros problemas causados por essa fortaleza que foi invadida o chamado vontade. Com certeza, pastor Claudinei. E é interessante a gente mostrar para os irmãos que começam no pensamento e descem para o coração essa vontade. Vontade de praticar aquele pensamento que foi colocado. A maioria das vezes esses pensamentos maus, eles vêm quando você está sozinho em casa, quando você está sozinho em um lugar de risco. Você está ali de boa, você não está pensando em nada mal, você está tranquila, tranquilo. De repente, vem a sua maior fraqueza. O diabo sabe qual é a sua fraqueza. E não é porque ele é onisciente, onipresente, não. Ele não é isso, mas ele é inteligente. Ele sabe como descobrir a sua fraqueza. Quando a gente abre o Facebook, o que está escrito lá? No que você está pensando? Aí você coloca lá, estou me sentindo angustiada, o marido foi trabalhar, não deu um beijo. Aí começa o diabo a plantar, ele está te traindo, ele está... E aí você começa a alimentar aqueles pensamentos, então essa fortaleza é destruída e já desce para o coração uma vontade. Vontade do quê? De xingar o marido, de ligar para ele. Começa tudo aquilo que o diabo arquitetou e planejou para aquele momento. Ainda falando do pensamento, da primeira fortaleza, pastor, para descer para a vontade, às vezes você está passando por uma ponte com o filho no colo. Você é um bom pai e uma boa mãe, mas você tem um pensamento naquele momento como uma visão, um flash de você jogando a sua criança da ponte. Você está dirigindo na estrada e, de repente, você tem um pensamento, um flash do seu carro indo em direção a outro carro ou cambaleando na estrada. Você fala, misericórdia de Jesus sem poder. Você está lá na cozinha cortando uma carne, fazendo a mistura, você se vê decepando o seu dedo, a sua mão. O que é isso? Os pensamentos, o diabo querendo destruir a fortaleza e ele conseguindo destruir a fortaleza, isso passa a ser uma vontade e aí é porque a gente vê esse monte de desgraça que acontece no mundo, as pessoas se ferindo, se matando, foi porque o diabo já venceu a primeira fortaleza e já foi para a segunda, que é as vontades. Porém, a vontade não é pecado. Não é, pastor? A vontade, ela vem. O problema é o que você vai fazer agora no terceiro tópico, na terceira fortaleza, que o pastor Claudinei vai falar para você. Porque a vontade, ela vem. E pensamento, gente, você não pensa o que você quer, você pensa o que vem na cabeça, o que vem na mente. Pensamento, ele é tão espiritual que você não pensa o que você quer. Nesse momento mesmo, você está pensando um monte de coisa aí, mas você não queria estar pensando isso. Então, o pensamento é tão espiritual, são setas que vêm, que você não pensa o que você quer, você pensa o que vem na sua cabeça. Agora, tem um ditado que diz, não podemos impedir os pássaros de voarem, mas podemos impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. Isso faz parte da vontade e do terceiro tópico que nós vamos falar aqui no decorrer da live. Agora, o senhor falando isso aí, o senhor abriu um leque importante, pastor Giovanni, para passar algo importante para essa pessoa que está nos acompanhando dentro da questão do pensamento e da vontade. Porque, veja bem, o senhor falou no começo da fala a respeito de Eva e Adão, que foram atraídos e automaticamente persuadidos, enganados por Satanás. Eu vou dizer uma coisa para você que está nos acompanhando, olhe para cá com muita atenção que eu vou te dizer aqui agora. Todo ser humano que perde, que é derrotado na batalha espiritual, 99% dessas pessoas são derrotadas porque elas querem conversar com o diabo. Como assim, pastor? 99% das pessoas que perdem a batalha espiritual é porque essas pessoas querem conversar com o diabo. De que maneira, pastor? Como o pastor entrevista lá na hora do culto? Não. Conversar com o diabo, sabe como é que a pessoa conversa com o diabo? Ele manda a seta dessa maneira, assim. Você é um derrotado. Aí a pessoa recebe a seta e diz assim, eu sou derrotado? No pensamento, eu sou derrotado? Por que eu sou derrotado? Aí o bicho manda a outra seta. Você é derrotado porque a tua vida sentimental até hoje nada deu certo. Aí a pessoa pergunta para o próprio... Conversando na mente. Por que a minha vida sentimental nunca deu certo? Nunca deu certo porque você é derrotado e Deus não te ama. Você não está vendo que teus amigos, teus parentes, todo mundo tem um casamento feliz, só o teu é frustrado? Você não nasceu para ser feliz. E a pessoa vai conversando no pensamento. Mas como, pastor? O diabo não conhece o pensamento. Ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, mas é o que o pastor Giovanni acabou de falar. Ele é inteligente. Então ele começa a ver nos traços do seu rosto que a curiosidade por aquela fala na tua mente está a cada instante aumentando. Que o teu semblante está descaindo, a postura do ombro está mudando, o jeito, a postura sua está mudando e ele vai, sabe? E a pessoa vai conversando na mente. Com 10 ou 15 minutos daquela fala mental, a pessoa está angustiada, convencida de que Deus não tem promessa na vida dele e na vida dela, decidido a parar de lutar pelos seus objetivos e pelos seus ideais. E lá na sua essência, a pessoa está crente, convicta de que tudo que Deus prometeu não passa de conversa de pastor, de conversa de alguém religioso, de alguém que não tem nada a ver com a própria voz de Deus aqui nessa terra. Todo ser humano que quer trocar ideias com o diabo é derrotado. Você pode ver que ele veio trocar ideias com Jesus. Jesus estava no deserto, pastor Giovanni, ele veio trocar ideias. E nessa troca de ideias, Jesus só venceu porque Jesus estava armado com a palavra de Deus. Se Jesus fosse usar as armas terrenas, ele seria derrotado, porque a proposta é muito vantajosa. A fala dele é uma fala muito incisiva. Então, não tem como vencer se não for através da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui passando para essas pessoas orientação bíblica para que esse homem e essa mulher venham vencer o desejo de conversar com o diabo, pastor Giovanni. É muito bom, pastor Claudinei. Isso acontece muito, né? E a gente precisa saber distinguir. O que acontece? Isso aqui é muito sério. Pastor, eu acho que a gente não chegou ainda nesse ápice da live, mas eu vou só abrir um parênteses aqui. Como é que eu venço isso? Como é que eu sei quando é o diabo, quando é o Espírito Santo? Deus nunca vai fazer você se sentir um derrotado. Sim. E como é que eu consigo distinguir isso na minha cabeça, no meu ser, no meu interior? Quando você... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma alusão aqui. Isso aqui é você, tá? Isso aqui é o Espírito Santo e esse aqui é o diabo. Quando você está orando, quando você está buscando a presença de Deus, o que é que acontece? O diabo se afasta e o Espírito Santo fica perto. Quando eu estou perto de alguém, eu tenho mais facilidade para entender o que essa pessoa fala. Mas quando você deixa de orar, deixa de buscar, deixa de adorar a Deus, começa a cumprir as vontades, os desejos da carne, o Espírito vai se afastando e a voz do diabo vai ficando mais forte. Não é que o Espírito Santo te abandonou, é porque você deixou ele longe. E como a voz do inimigo está mais forte, está mais perto, você entende melhor o que o diabo está falando do que o que o Espírito está falando. O Espírito Santo está de lá dizendo não faz, mas ele está longe. Por isso é importante a busca incensante, a oração, a leitura da palavra, tudo isso nos aproxima do Espírito Santo de Deus e a voz dele fica cada vez mais audível, mais compreensível, porque ele está mais perto. Por exemplo, a pessoa está longe, está lá, você está gritando, ela não entende o que você está falando, ela tem que chegar perto. É assim que o Espírito Santo que acontece no mundo do Espírito, quando você se afasta da presença de Deus. Não é o Espírito Santo que está se afastando de você, é você que está se afastando dele e, consequentemente, se aproximando do mundo das trevas. Exatamente. O senhor falando isso daí, eu lembrei de um episódio que um rapaz, ele veio perguntar para mim, ele era um obreiro novo, e ele perguntou para mim assim, pastor, como que eu posso discernir, como o senhor mesmo disse, a voz de Deus ou a voz do maligno, que muitas das vezes é um bombardeio na minha mente que eu não sei para onde eu vou. como que eu posso discernir essa voz? Eu disse para ele algo semelhante, isso que o senhor falou, disse para ele algo da seguinte forma, eu disse, rapaz, é muito fácil. Ele disse, como fácil, eu disse, é muito fácil. Você não vai avaliar o que a voz está te dizendo no momento, você vai avaliar o final, aonde será o resultado do que essa voz está te mandando. Não entendi, pastor. Por exemplo, a voz chega na tua mente e diz assim, separa do teu marido, separa da tua esposa, e aí você para e você diz, será que é Deus que está mandando separar ou é o diabo? Quem que está mandando? Avalia o resultado final. O que será o final dessa voz? Essa separação é uma coisa boa? Essa separação vai trazer benefício? Olha, pede a conta e vai embora do trabalho. Você não merece ficar levando desaforo para casa todo dia. Pede a conta e vai embora. Vai embora. Emprego, depois você arruma. Aí a pessoa para, senta e avalia. Peraí, é a voz de Deus ou do Espírito Santo? Se eu peço a conta aqui agora com a crise de quase 14 milhões de desempregados, aonde eu vou arrumar trabalho? Não. Essa voz não é a voz de Deus mandando eu pedir a conta. É a voz do maligno. Então, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Então, tem várias maneiras como o pastor Giovanni falou, como eu estou dizendo para você, de você discernir essa voz que vem falando na mente e que após vencer a mente começa a trabalhar no coração dentro dos sentimentos da pessoa, pastor Giovanni. É isso aí. Então, é importantíssimo você, além de ouvir o que a gente está falando aqui, pastor Claudinei, todas essas ilucidações, colocar isso em prática. é um exercício, gente. Assim como você, por exemplo, vai iniciar um exercício físico, no primeiro dia você não vai conseguir caminhar três quilômetros, você vai caminhar um quilômetro, vai caminhando, no segundo dia, um quilômetro e cem, vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco você está correndo cinco, seis, dez quilômetros, porque é exercício, você vai exercitando o seu corpo e vai crescendo, evoluindo, da mesma maneira no mundo do espírito. Você vai exercitando isso, vai buscando, vai orando, vai conseguindo ter discernimento, vai conseguindo entender, para não ter essa fortaleza chamada pensamento derrubada e para não ceder às vontades desses pensamentos malignos que vão adentrar na sua vida caso essa fortaleza seja derrubada. Vamos ler esse versículo aqui de Colossenses 3 e 2 que diz assim, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrena. Forte, hein? Forte demais. Forte demais. Esse versículo aí é uma das bases para mim, para você, para nós vencermos os maus pensamentos. Como vencer, pastor? Mantendo o pensamento nas coisas que são do alto. O que são as coisas do alto? A palavra de Deus, a oração, o jejum, sabe? O estar perto de Deus como o pastor Giovanni acabou de citar. Tudo isso são pensamentos do alto que nos eleva para próximo de Deus. Está entendendo? Agora, a terceira fortaleza que eu entendo, pastor Giovanni, dentro do que nós estamos falando, que esta daqui é uma das que as pessoas mais caem nela, né? Nós citamos aqui, a primeira, que é os pensamentos. Anote aí os pensamentos. A segunda fortaleza, a vontade, que é o desejo. A terceira fortaleza é a fortaleza das decisões. Não entendi, pastor. Decisões. E aqui está um grande problema. Se você for observar, é uma escada, o primeiro degrau, o pensamento, uma vez que foi vencido, vem o segundo degrau, que é a vontade. A vontade foi superada, agora vem a decisão, que é a terceira fortaleza. Como que acontece essa batalha dentro do campo, da fortaleza, das decisões? Escuta o que eu vou dizer para você. Mais de 90%, escute isso, mais de 90% das decisões que as pessoas tomam não é pensando na própria decisão ou pensando na palavra de Deus. Mais de 90% das decisões das pessoas é embasado no que a sociedade vai pensar, no que a sociedade vai avaliar, como a sociedade vai julgar, o que a sociedade vai achar. Meu Deus, será que se eu fazer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar de eu fazer isso? O que as pessoas vão achar de eu fazer aquilo? Meu Deus, se eu tomo essa decisão de aceitar a Jesus e caminhar no Evangelho, o que meus parentes vão pensar de mim? O que meus amigos vão pensar de mim? E aí a pessoa acaba sendo aprisionada no campo das decisões por causa da influência da sociedade. Há centenas e milhares de pessoas nesse momento que são pessoas que odeiam o carnaval. odeiam as músicas de carnaval, mas estão lá no meio. Por quê? Porque está no pacote, está no mesmo embrulho com medo de ser enxotado e rejeitado pela sociedade, pastor Gilman. Com certeza, você falou algo... Um tempo da minha vida eu vivi assim. Hoje, graças a Deus, eu aprendi a pensar, a tomar decisões pensando em mim, na minha família, no que Deus tem de melhor para a gente, claro, orando bastante, lá em Provérbios está escrito que se a gente apresentar a Deus os nossos planos e projetos, eles darão certo, a gente ficar de boca fechada, ficar calado, tudo isso é muito importante, mas o que o pastor Claudinei acabou de falar é algo... é uma realidade muito triste e que talvez você nunca parou para pensar nisso, está pensando agora, falando, é verdade, é o que aconteceu comigo aqui agora, é verdade, um período da minha vida eu já fui assim, então, os pensamentos, quebrou essa fortaleza, vem para a vontade, quebrou a fortaleza da vontade, você vai para a decisão de fazer ou não fazer aquela vontade que veio, ah, eu vou adulterar, eu vou fornicar, eu vou roubar, eu vou mentir, tudo isso baseado na vontade que sobreveio depois do pensamento, da fortaleza do pensamento ser quebrada, aí você toma a decisão de fazer e de não fazer, aí já é pecado, aqui já está o pecado, o que você vai decidir fazer com esses pensamentos e vontades é o que vai contabilizar aí na sua vida, vitórias ou derrotas, sucesso ou fracasso, aí é com você. Exatamente, eu vivi muito tempo, pastor Giovanni, em Israel, e sabe que eu percebi uma coisa, conversando com, tanto com judeus como com árabes, que muitos deles, muitos deles, eles não decidem por Jesus Cristo, eles não decidem pelo evangelho com medo da pressão da sociedade local, como que eu de uma família tradicional no judaísmo vou me voltar para o Abrir Hadashah, que é o Novo Testamento, credibilizando o sacrifício de Yeshua, de Jesus, embora eu sei que ele é o salvador e que ele é verdadeiro, mas se eu fizer isso eu vou ser deserdado da família, como que eu vou largar o Alcorão, largar todas as recitações de Mohammed, se eu fizer isso eu seria apedrejado, se eu fizer isso eu vou ser automaticamente enforcado no seio da família, então eu vou ficar aqui nessa situação e assim as pessoas vão vivendo uma realidade que não é a realidade dele e dela, as pessoas vão vivendo uma prisão, vão vivendo dentro de uma fortaleza montada pela religião, montada pelo próprio diabo, porque a pessoa ela tem medo do que os outros vão pensar, quantas pessoas passou Giovanni e você que está aqui me acompanhando agora nesse momento de você chegar né, querido por exemplo o senhor está pregando, eu pregando, pessoas que estão aqui de chegar a falar de Jesus para alguém e alguém falar assim olha, eu até acredito no evangelho, mas meu pai era dessa religião, meu avô era dessa religião, minha tia, eu não vou trocar de religião não, eu vou ficar assim, quer dizer, a pessoa ela sabe que Jesus é o salvador, mas é uma prisão, uma fortaleza tão tenebrosa que a pessoa não tem coragem de decidir por si só a servir ao senhor e assim Satanás vai escravizando e dentro dessa decisão outras decisões também são influenciadas através dessa ao ponto que a pessoa não consegue sair do lugar porque para onde ele ou ela pensar em ir, ali tem uma grande muralha travando a vida da pessoa. então está vendo como tudo é espiritual? Tudo culmina no mundo do espírito, gente, você precisa parar de querer, sabe, agradar a todos, de querer se sobressair no meio do... quando você não tiver esse pensamento Deus vai te honrar. Olha o que a Vanessa disse aí, pastor Giovanna. deve ser por isso que a maioria das vezes que Deus falou aos seus profetas ele sempre disse não tenha medo, é isso aí. É isso aí, Vanusa Marques, né? O medo, pastor Claudinei, sufoca a gente e nos impede de chegar aonde Deus preparou para nós. por exemplo, hoje as pessoas têm um grande defeito, diria, um grande problema de definir o seu futuro baseado na sua realidade de momento. Ela olha para o seu futuro e se vê como ela está se vendo hoje, entendeu? Ela não consegue olhar para o futuro e ver um casamento feliz, e ver um bom emprego, e ver uma boa estabilidade financeira. E por ela não conseguir visualizar isso, o medo vai sufocando todos os sonhos e projetos que Deus tem para a vida dela. Exatamente, essa é a grande realidade. Então, você que está ouvindo todo esse comentário, escute bem o que nós estamos passando para você. Nós estamos vivendo dias de batalha espiritual, e não foge da vida de ser humano nenhum, desde o mais cheio de Deus até aquele um que nem sabe quem é Deus, desde o mais intelectual até o mais leigo, todo ser humano enfrenta batalhas nessas três áreas, na área do pensamento, na área das vontades e na área das decisões. E o maligno quer dominar essas áreas, e Deus também deseja dominar essas áreas. Agora, como que vai acontecer o domínio do maligno ou de Deus, de Deus ou do maligno, nessas áreas da nossa vida? Quem vai decidir isso? Quem decide somos nós. Somos nós que decide, não é um pastor de igreja, não é um padre, não é o marido, não é a esposa, não é o pai, não é a mãe, não é ninguém que vai decidir por nós. Somos nós que decidimos isso. Somos nós que vamos decidir, né? A decisão pertence a nós, pastor Giovanni. e aí é importante passar pra essa pessoa que está nos acompanhando uma passagem bíblica que eu pra mim eu acho fantástica essa passagem bíblica que mostra, né? Em Efésios capítulo 5 que mostra que nós não podemos embasar as nossas decisões naquilo que a sociedade acha, naquilo que a sociedade pensa, naquilo que as pessoas vão falar ou deixar de falar. Nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus. Essa é a grande realidade. Pode ler aí, pastor Giovanni, do verso 6 até o verso 12. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Olha aí, como que você vai embasar suas decisões naquilo que um ímpio pensa de você? se o que eles fazem até falar é torpeza, como que você vai embasar a sua decisão na vida de uma pessoa que não produz fruto nenhum, pelo contrário, as suas obras são obras trevosas. Então, a nossa decisão tem que estar embasada na vontade de Deus, conforme o pastor Giovanni leu aí, no verso de número 9, que fica bem claro, olha o que foi dito no verso número 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, era o que nós estávamos dizendo há minutos atrás, quando você vai, você ouve uma voz que fala na tua mente, você vai peneirar essa voz e avaliar se no final, se o resultado de obedecer essa voz vai gerar bondade, vai gerar justiça e vai gerar verdade, você avalia, uma voz chegou na tua mente e diz assim, xinga o pastor Giovanni, um exemplo, aí você ouve essa voz, você vai jogar na peneira, eu xingar ele vai gerar bondade? Eu xingar ele vai gerar justiça? Eu xingar ele vai gerar verdade? Não, então é um maligno tentando me persuadir, me enganar, tu está queimado e repreendido, maldito, para trás de mim, satanás, pronto, eu tive o discernimento, eu tive a decisão certa, o problema das pessoas, pastor Giovanni, é que muitos não têm essa decisão certa, pelo contrário, quando vai tomar uma decisão, se embasa naquilo que alguém vai pensar, falar ou dizer. Ô, pastor Claudinei, até na nossa vida, assim, na nossa vida corriqueira, já aconteceu muito comigo, não sei se foi só comigo, mas eu acho que deve ter acontecido com o senhor também e com outras pessoas. Sim. Você vai comprar alguma coisa, sei lá, um aparelho eletrônico, e você tem aquele pressentimento que aquilo ali vai te dar problema. Parece que algo fala assim, isso aí está quebrado, isso aí está com problema, não compra esse não, vai comprar em outro lugar, compra em outra loja, ou pega outro aparelho. E você, ah, não, vou levar isso aqui. E depois você tem dor de cabeça com aquilo, já aconteceu com o senhor? Com certeza. Eu acredito que com todos que estamos aqui, já aconteceu muito comigo isso, e às vezes a gente fala, poxa, o Espírito Santo está conosco ali em todos os momentos, e até nessas situações, ele está ali nos ajudando e nos auxiliando, é por isso que nós precisamos de estar lapidados com a voz audível e compreensível do Espírito Santo em nossa vida, através dessa busca incensante da oração e tudo mais, não é, pastor Claudinei? O que nós vivemos hoje, pastor Giovanni, dentro do que nós estamos falando, e você que está em casa, pensa no que eu vou te falar, o padrão que a sociedade implantou e dentro desse padrão foi montado uma ideia e um pensamento, que se nós não rompermos essa bolha através da fé, nós passaremos a ser massa de manobra desse mundo pecaminoso como a maioria das pessoas são. existe alguns pensamentos, alguns sofismas que foram montados pela sociedade que se nós não rompermos isso, nós automaticamente estaremos fazendo parte do bojo daqueles que estão totalmente perdidos desse mundo. Aí você pergunta, cita um exemplo, eu vou te citar um exemplo, por exemplo assim, quem disse que o padrão, escute isso, quem disse que o padrão de um corpo bonito é de uma pessoa que é magra? quem disse isso? Aonde isso está comprovado biblicamente falando que o padrão de uma pessoa bonita é quem tem um corpo magro e bombado? Quem disse isso? Já parou pra pensar nisso, pastor Giovanni? Aonde está? Quem provou e mostrou isso? Ah, pastor, é que todo mundo diz, todo mundo fala, não, não. Sabe quem provou e quem implantou isso na mente das pessoas? Quem implantou isso na mente das pessoas foi a religião. A religião implantou isso porque na religião não existe Deus gordo. Na religião todos os deuses são magros, musculosos, são deuses fortes, deuses bonitos. Até o Jesus da religião é um Jesus de olho verde, olho azulado, um cabelo muito bem tratado, como se naquele sol quente de Israel tivesse como ter um cabelo bem tratado igual a religião desenhou Jesus, né? Aquele corpo bonito, aquela coisa toda, tudo isso implantado pela religião. Não, pastor, Buda é gordo. Não, aquele Deus gordo lá não é Buda. Aquilo é Diogo, que é um Deus da religião chinesa. Buda era magro porque vivia jejuando na região do Nepal. Então, as religiões trabalhou em cima de um Deus magro e dali em diante tudo que foge desse padrão está fora, é motivo de zombaria, é isso e isso e aquilo. O negro, negro não pode ser bem de vida. Se for bem de vida, alguma coisa está errada. Ou é jogador de futebol, ou é pagodeiro, ou é algum macumbeiro, algum bruxo para estar tão bem na vida assim. Mas por que isso foi imposto? Porque lá atrás veio já a mentalidade de que negro foi feito para ser escravo. Então, esse sofisma, essas ideias, pastor Giovanni, é implantado na sociedade e crente e não crente abraça isso como se fosse o padrão de Deus. É verdade, pastor Claudinei. as pessoas, elas foram, e eu falo muito disso, reprogramadas, a programação preditiva, ela vem acontecendo através disso aí que o senhor está falando agora. Então, as pessoas compraram essa ideia e fizeram disso uma regra. E nem sempre é assim, nem sempre é assim, como o pastor Claudinei está dizendo aqui. nós precisamos quebrar isso, tirar isso da nossa, quebrar essa, essa, sabe, essa mentira, esse sofisma, é um sofismo. Enquanto as pessoas viverem assim, elas não conseguirão avançar em busca do propósito que Deus preparou para a vida delas, pastor Claudinei. Exatamente, exatamente. E nós precisamos vencer todas essas, essa montagem, essa malha tenebrosa e trevosa que foi montado pela ideologia dessa sociedade. Eu ainda estava assistindo uma live do pastor Giovanni, ele estava dizendo uma grande realidade. Por exemplo, a mídia, né? Se a mídia falar para você, vai pela direita, pode ir pela esquerda que você está no caminho certo. Se a mídia falar para você, vai para frente, pode ir para trás que você está no caminho certo. Por quê? Porque a mídia trabalha formando esses sofismas, esses enganos, para as pessoas tomarem decisões erradas e sempre viver debaixo do julgo de Satanás, pastor Giovanni. Perfeito, pastor Claudinei, perfeito. Olha, a Marilene está dizendo aqui, fui comprar um celular, era para o meu marido, ouvi uma voz que disse esse celular vai dar problema, não é original, não compra. Deu problema mesmo. Tem outros casos aqui, pastor, vocês tenham como ir, amém. Pastor Claudinei, uma benção, um grande amigo. Olha aqui, comigo já deu um problema, olha aí, eu vi isso há pouco com o celular. Então, pastor Claudinei, as pessoas estão aqui para nos mostrar que de fato isso não é coisa da nossa cabeça, que de fato o Espírito Santo está ali para nos orientar e nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir e entender quando é o Espírito que fala. E como é que eu entendo quando é o Espírito que fala, pastor Claudinei? A gente acabou de falar aqui agora há pouco, não é? Sim, sim. É muito simples, é você avaliar não o que você está ouvindo, é avaliar o resultado se você agir em cima daquela voz, né? A voz diz para você, faça isso, avalia não o que você está ouvindo, avalia, peraí, eu vou avaliar aonde o resultado de eu fazer isso vai me levar. E aí você vai ter uma noção se é Deus falando ou se é o próprio maligno trabalhando contra a sua própria vida. Agora, uma coisa é certa, pastor Giovanni, eu falo isso com toda certeza e tenho certeza que o senhor também crê assim. Deus está dando livramento de morte, quebrando laços na família de muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem a respeito das fortalezas espirituais. com certeza, nós vamos orar, nós vamos orar, tem livramento, tem cura, tem avanço, tem progresso, tem oportunidade, caminhos estão sendo abertos, portas serão abertas, a pessoa certa vai chegar, tem coisa linda de Deus aqui nessa live. Pastor, eu estava no mercado esses dias, fui com a minha esposa, e quando nós fomos passar no caixa, tinha uma senhorinha que estava passando algumas coisinhas ali, e quando ela estava passando aquelas coisinhas, o Espírito Santo falou muito forte, como eu ouço a sua voz aqui agora, ele falou muito forte comigo e estremeceu meu corpo, porque tem aquela, tem diversas formas de você ouvir a voz de Deus, tem aquela forma que você ouve no teu coração, na sua mente, mas tem aquela forma que ele mexe com o teu corpo, sabe? Sim. Então, eu ouvi a voz de Deus, o Espírito dizia, paga a conta dela, e eu me segurei, eu falei, pode ser, sei lá, pode ser coisa minha, pensamento meu, de repente, o meu corpo começou a estremecer, pastor Claudinei, o meu corpo começou a estremecer, estremecer, e a voz ficou bem forte e disse, paga a conta dela. Deu um pouquinho, 50, aí a moça falou para ela, olha, deu 54 reais, eu acho, 54, tem umas moedinhas, ela abriu a bolsinha dela assim, pegou lá, tinha, acho que uma notinha de, duas notinhas de 20, uma de 10, ela pegou assim, separou, deu para a moça, quando ela deu para a moça, eu disse, moça, não cobra dela não, eu vou pagar a comprinha dela aqui, aí ela, eu não sei se a senhorinha tem algum probleminha de audição, ela estava quietinha lá, falei, pode dar o dinheiro para ela, a moça deu o dinheiro para ela, ela colocou na bolsinha, ela achou que era o troco, tadinha, ela nem viu, ela nem sabe, pegou a sacolinha, e foi embora, e foi embora, aí eu olhei para a moça do caixa, eu percebi que ela ficou, ela falou, você não vai falar para ela? não, não, deixa ela embora, aí eu percebi que ela ficou com os olhos cheios, de água, então eu percebi que, naquele momento, o tratar de Deus não era com a velhinha, Deus queria tratar com aquela, eu não sei o que é, mas alguma coisa Deus fez ali naquele caixa, porque não pode, aquilo ali não pode ter sido em vão, aquele sentimento não foi meu, não foi um sentimento de misericórdia, de piedade, porque assim, eu não estava nem prestando atenção, na compra da senhorinha, mas o Espírito Santo, quis fazer alguma coisa ali, que eu não sei, mas ele sabe, alguma coisa aconteceu naquele dia, pastor Claudinei. E eu não tenho dúvidas, de que Deus, Deus preparou essa ocasião, para trabalhar no interior, dessa moça aí do caixa, como o senhor disse, que ela ficou impactada, como vida, a senhorinha, recebeu a benção, e nem percebeu, que estava sendo abençoada, o senhor fez a sua parte, mas o impacto veio sobre a vida dela, e é isso que Deus faz, eu quero aproveitar aqui, pastor Giovanni, vou dar um abraço especial também, para Mônica Burlina, Deus te abençoe Mônica, estive hoje, encontrei a Mônica lá no trabalho dela, que Deus abençoe, ela está aí na linha do tempo, Deus te abençoe, viu Mônica? Olha para você ver, é aí que está, o pensamento, aí vem a vontade, e a decisão, eu poderia muito bem, ter decidido de não pagar a conta da senhorinha, e ir embora, então, a decisão que o senhor tomaria, de não pagar a conta da senhorinha, é uma decisão padrão da sociedade, que não faz nada por ninguém, essa é a realidade, e é isso aí, é só um exemplo, para a gente entender, que o diabo vem com seus pensamentos, querendo quebrar essas fortalezas, mas o Espírito Santo também vem, e é por isso que é importante, essa distinção, eu distinguir, quando é o Espírito, e quando não é o Espírito Santo. Isso é forte demais, forte demais da conta, você que está em casa, gente, deixa eu fazer um pedido, nós não pedimos ainda, deixa o seu like, você que chegou e ainda não deixou, para nós rompermos o algoritmo, que está bem travado a live, vamos lá, deixa o seu like, deixa Deus te usar, deixa o like, compartilha nos grupos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Telegram, deixa Deus te usar, olha o que a Nilde está dizendo aí, para o seu Giovanni. Então, interessantíssimo isso aqui, Deus estava querendo dar um livramento para ela, e ela não entendeu o livramento de Deus, às vezes aquele atraso, você perdeu, a chave estava em cima da cômoda, e aí de repente a chave foi parar debaixo da cama, o cachorro pegou e levou lá, foi o Espírito Santo, a criança pegou a chave e escondeu, e se atrasou 3 minutos, 5 minutos, esses 5 minutos, foi o livramento de Deus para a sua vida, olha ali, pastor, um dia eu precisava sair para resolver uns assuntos, mas não queria ir, parecia que eu ia até adoecer, aí eu disse para minha filha, se eu não for hoje, eu vou ter que ir amanhã, e acabei indo, e fomos assaltadas. então a irmã Nilde não sabe o que vai acontecer com ela, a hora que ela sai na rua, mas o Espírito de Deus sabe, e ele estava ali, colocando esse sentimento nela, de negação, não vai, não vai, mas ela, por um momento, não entendeu, e acabou sendo assaltada, que Deus tenha misericórdia da pessoa que te fez esse mal, irmã Nilde, e te restitua, cem vezes mais daquilo que foi levado de ti, tá bom? Em nome de Jesus. É isso mesmo, em nome de Jesus, nós precisamos ter esse discernimento, para compreender a voz de Deus, que está falando dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser, e você que está em casa, como eu já percebi, muitas pessoas até escreveram na linha do tempo, guarda isso, o mal vai tentar de todas as maneiras, se apoderar dos seus pensamentos, das suas vontades, e das suas decisões, se o mal conseguir isso, você pode frequentar uma igreja ou não, você pode ser evangélico ou não, vai ser só o nome, porque a essência da sua vida, será uma derrota total, e é por isso que nós vamos fazer uma oração aqui agora, eu quero inclusive, pastor Giovanni, pedir a todos, que peguem fotografias de pessoas da sua família, se você ainda não pegou, pegue aí fotografia, eu pedi na live durante o dia, para vocês escreverem, para vocês escreverem, o nome de pessoas da sua família, que precisam do livramento, se você não fez isso, faça agora, escrevendo o sobrenome da família, na linha do tempo, e também escrevendo o nome da sua cidade, para que nós venhamos apresentar aqui agora, eu peço aqui inclusive, que o pastor Giovanni faça, essa primeira oração, e depois eu vou orar, eu estou com um óleo aqui especial, e nós vamos orar com esse óleo também, não sei qual a direção que Deus vai dar para o pastor Giovanni, dentro da oração que ele vai fazer, mas nós vamos estar recebendo a oração desse homem de Deus, e depois eu vou fazer uma oração também, vamos fazer duas orações especiais, crendo que Deus vai dar o grande livramento, já está dando o livramento no seu lar e na sua família. Amém. Povo de Deus, eu vou pedir para vocês pegarem a água, não sei se o pastor já pediu ou não. Não, eu estou com óleo, eu peguei a minha água aqui. Tá, por favor, vá lá agora, vou te dar aí um minutinho, para você correr lá, pegar uma água, tem gente que critica esse ato de fé, Jesus, ele foi o mestre, no ato profético, ele foi aquele que nos ensinou a fazer o ato profético, uma vez ele pegou um cego lá, guspiu na lama, fez um lodo e tacou no olho dele e disse, vai lavar, é ato profético, ele poderia simplesmente ter curado o moço sem fazer nada disso, ele queria ensinar para aquele moço alguma coisa. Outro moço que tinha problema na fala e era surdo, ele foi levado até Jesus, Jesus levou ele separado da multidão e colocou saliva, tirou saliva da boca e colocou na boca do moço. Pensa nisso. Por que Jesus separou ele da multidão, pastor Claudinei? porque nem todo mundo ia entender aquilo. As pessoas iam falar, nossa, que nojo, credo, que falta de higiene, tirar saliva da boca e colocar na boca do moço. Por isso Jesus separou ele, porque são poucos que entendem o ato profético. E Jesus curou ele. Por que a gente pede para você pegar água? Porque a água é um elemento que você tem na sua casa. Todo mundo tem água em casa, todo mundo tem esse elemento em casa. Poderia pedir aqui, olha, pegue aí um suco de laranja. Algumas pessoas não vão ter suco de laranja agora em casa. Olha, pegue aí um suco de uva, para servir como ponto de contato. Poxa, talvez você não tenha. Então, por isso que a gente pede a água, né? O copo de água, nós vamos orar, vamos consagrar esse elemento, você vai tomar, vai dar para a sua família, e você vai ser curado de qualquer mal em nome de Jesus, através da sua fé. É interessante também, você observar, que tem pessoas que quando vai tomar a água, a água está com um gosto, semelhante ao gosto do de pirona. Já aconteceu muito nas nossas lives. É Deus trabalhando e agindo, e te curando de alguma enfermidade, que talvez você nem sabia que tinha, mas estava ali escondida. Amém? Vamos orar então, pastor Cláudio? Eu vou iniciar a oração. Fique com paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, meu Deus, em batalha espiritual. Pai, sabemos que, quando essa live começou, o inferno já ficou enfurecido, os demônios já ficaram desesperados, nas regiões celestiais, mas em teu nome, Jesus, nós liberamos uma palavra profética, sobre a vida, do povo da fé, que está nos acompanhando agora. toda e qualquer malignidade, toda e qualquer malignidade, enfermidade, todo problema, Senhor, nas juntas, nos nervos, nos ossos. Meu Pai, todo o mal agora, meu Deus, no sangue dessa pessoa, na mente, e no coração, toda a enfermidade, no corpo, na alma, e no espírito, nós repreendemos agora, em o nome de Jesus, que essa pessoa seja, tocada, meu Deus, pelo teu poder, que haja, meu Pai, agora, um agir, um movimentar, do espírito, sobre a vida dessa pessoa, meu Pai, essa pessoa, que está aí, meu Deus, sem forças, nas pernas, no corpo, está fraca, raquítica, anêmica, vai tocando agora, e fortalecendo, vai curando, meu Pai, meu Deus, fortalece as pernas, fortalece o corpo, fortalece a vida dessa pessoa agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a obra do mal, toda a obra do inimigo, toda a obra, meu Pai, feita, contra essa pessoa, para destruir a vida dela, na encruzilhada, na Umbanda, na Quimbanda, na Mata Virgem, meu Deus, no cemitério, na encruzilhada, nós repreendemos agora, porque o Senhor Jesus, veio para desfazer, toda a obra do mal, e nós cremos nisso, e é por isso, que nós pedimos Senhor, que seja agora, quebrada, aniquilada, desfeita, toda a obra do mal, em nome de Jesus, toda a perturbação, essa pessoa, que não consegue dormir direito, meu Pai, meu Deus, parece que tem alguém, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, parece meu Pai, que tem alguém, caminhando no quintal, ela ouve alguém, chamar o nome dela, ele vai ver, não é ninguém, todo espírito de perturbação, meu Deus, contra a vida dessa pessoa, contra a vida dessa criança, espírito de Exumirim, que tem trazido, essa perturbação, dentro desse lar, na vida dessa criança, nós te ordenamos agora, bate em retirada, e vai embora, sai dessa casa, sai do meio dessa família, sai agora do meio desse casamento, pomba gira, todo espírito maligno, nas trevas, em o nome de Jesus, nós damos uma ordem, sai, sai, e saia, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos agora, esse elemento, chamado água, meu Deus, agora não é simplesmente uma água, mas, é um remédio para fortalecer, é um remédio para curar, o Senhor começa a me mostrar, pessoas que estão sentindo, ânsia de vômito, pessoas que estão sentindo, sintomas de pressão alta, pressão baixa, tem gente que correu para o banheiro, agora para vomitar, pessoas que as pernas, ficaram molinhas, bambas, é o Espírito Santo de Deus, que está te tocando aí, tem libertação para a tua vida, fecha os teus olhos agora, isso, coloque a mão no teu coração, seja tocada agora, pelo Espírito de Deus, seja renovada agora, pelo Espírito de Deus, receba agora a cura, receba renovo, receba libertação, em nome de Jesus, consagramos agora, essa água, quando essa pessoa tomar, o milagre será total e completo, para a glória do nome, do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, agradecido seja, o nome daquele que vive, reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, você que crê nessa oração, diga amém, graças a Deus, nós vamos fazer agora, a segunda oração, eu estou aqui, com esse óleo, de acássia, né, esse óleo puro, essa essência, e eu vou ungir as minhas mãos, e vou, estender em direção, da sua casa, em direção do ambiente, que você está, eu peço que você pegue, nas suas mãos, a fotografia, que nós, que você tem condições, de ter em mãos, aí as fotografias, pastor, eu não tenho foto, a foto está no celular, que eu estou usando, para assistir a live, não tem problemas, segura o celular em mãos, se você tiver peça de roupa, de alguém aí, da sua família, que está sofrendo, que você quer ver, a libertação acontecer, na vida dessa pessoa, pegue uma peça de roupa, quem sabe, uma carteira de trabalho, a chave da sua casa, um documento, a xerox de um processo, que está na mão, de um advogado, pegue em mãos, aquilo que você quer, que Deus faça, uma obra poderosa, aí você pode perguntar, pastor, mas, aonde está esse negócio, de unção com óleo, isso não tem nada a ver, com Bíblia, a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Tiago diz, estando, alguém entre vós, enfermo, chame, os presbíteros, né, a liderança da igreja, e ore sobre ele, com óleo, e a oração da fé, salvará o doente, e se tiver cometido pecado, ser leão perdoados, né, então nós vamos fazer, esta oração aqui agora, eu vou ungir as minhas mãos, eu peço para você, nesta oração, não feche os teus olhos, pelo contrário, olhe para a minha mão, fica olhando para a tela, do teu aparelho, que eu vou levantar as mãos, em direção da sua casa, em direção da sua família, em direção do ambiente, que você está, tem pessoas que nesta oração, vai passar mal, sentir tontura, ânsia de vômito, calafrio, tremores do corpo, pontadas da cabeça, o que é isso? é o mal sendo arrancado, da sua vida, é o mal sendo repreendido, assim como o homem de Deus, já orou, consagrando a água, como um remédio milagroso, assim também, nós vamos orar agora, pedindo para Deus, limpar o ambiente, aí da sua casa, e coisas grandes, acontecer, livramento de morte, da sua família, sepulturas, serem fechadas, em nome de Jesus, vamos orar ao eterno, Altíssimo, na tua presença, eu me curvo em oração, aqui agora, juntamente com este homem, juntamente com esta mulher, com esta moça, com esse rapaz, com todos aqueles, pelas quais, acredita e credibiliza, o poder do Deus, que nós estamos, nos dirigindo em oração, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, entra dentro desta casa, agora, com o livramento da morte, com o livramento da maldição, com o livramento da doença incurável, com o livramento, meu Deus, de todo o trabalho espiritual, de macumba, que foi feito, contra a vida desse homem, e dessa mulher, há pessoas, meu Deus, me acompanhando aqui agora, que a sua vida financeira, não vai para frente, que a vida sentimental, é um caos, desde quando esse homem, se entende por adulto, essa mulher, se entende por adulto, sempre, meu Deus, a sua vida sentimental, foi um terror, foi um desespero, foi um fracasso, foi uma humilhação, porque naquela idade, há uma maldição hereditária, há uma praga, que acompanha essa pessoa, e não deixe esse homem, e essa mulher, progredir, e ser feliz, seja desmanchado, esse mal agora, seja desfeito, todo o trabalho, mandado para essa pessoa, ser atingida, pelas doenças incuráveis, pelas enfermidades diabólicas, seja repreendido agora, todos os espíritos, em nome de Jesus, que esse homem, e essa mulher, seja agora visitado, essas pessoas, das fotografias, que estão nas mãos, desse homem, e dessa mulher, que seja agora, desmanchado, todo o mal, todo o trabalho, de bruxaria, para matar essa pessoa, desse carnaval, para destruir, a vida dessa pessoa, através de acidentes, através da bebedeira, através da drogadição, que seja agora, desmanchado, seja desfeito, todo o mal, contra a vida dessa pessoa, olha aí meu Deus, quanta gente, que já está sentindo arrepios, calafrio, mal está, saia daí Satanás, em nome de Jesus, saia de perto desse homem, saia de perto dessa mulher, você que está colocando dores, ânsia de vômito, nessa pessoa, fazer desse homem, e essa mulher, sentir sua dor, mal está, para fora dessa casa agora, é em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa, venha a ser livre, dessa opressão, venha a ser livre, dessa obra maligna, é no nome de Jesus, que eu te mando, para fora dessa casa, sai de perto desse homem, dessa mulher, essa pessoa, que não consegue um trabalho, essa pessoa, que a carteira de trabalho, dele e dela, está amarrada, está travada, pelo feitiço, seja arreprendido, esse mal agora, é em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, que está fazendo sentir medo, sentir desespero, vamos embora Satanás, em nome de Jesus, sai de perto dessa pessoa, esta unção, que está nas minhas mãos, te queima, te derrota, e te joga por terra, agora nesse momento, em nome de Jesus, todo mal, toda ânsia de vômito, todo tremor no corpo, todo mal está, que saia, saia, e saia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e você que crê, você que concorda, diga amém, 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 e graças a Deus, graças a Deus, aleluia, aleluia, escute você, que está nos acompanhando, pastor Giovanni, Deus está visitando pessoas, aqui agora, nesse momento, há pessoas, que nas duas orações, que nós fizemos, essas pessoas, se sentiram incomodadas, sabe, parece que tinha algo, pinicando no seu corpo, outras pessoas aqui, ânsia de vômito, calafrios, mal está, sabe, inquietação, Deus está visitando, pessoas aqui, fechando sepultura, e livrando, membros da família, da morte, membros da família, da morte, eu creio nisso, e se você crê, toma posse, no nome de Jesus, Deus está agindo, aonde nossos olhos, não podem enxergar, pastor Giovanni, glória a Deus, eu sinto isso, pastor, eu sinto que pessoas, foram tocadas, você que estava aí, estava com o caroço, em seu corpo, pode apalpar, ver se está aí ainda, procura, procura a dor, procura a enfermidade, o Senhor Jesus, curou pessoas aqui, o Senhor Jesus, tocou em vidas aqui, eu sinto, e acredito, no poder do Espírito Santo, sobre a vida, de pessoas, que oraram conosco, com fé, pastor Claudinei. Muitas pessoas, foram visitadas, inclusive tem pessoas, escrevendo aí, na linha do tempo, você que passou mal, que te deu calafrio, tremor no corpo, ânsia de vômito, inquietação, escreva na linha do tempo, porque o Senhor, já visitou a sua casa, já visitou a sua família, aquele membro, da sua família, aquele membro, da sua família, que estava, quem sabe, com as horas, de vida contada, Deus já desfez, o laço de morte, Deus já desfez, o laço de morte, olha as pessoas, escrevendo aí, você está entendendo, vai escrevendo, na linha do tempo, muitas coisas aconteceram, muita coisa, pessoas com ânsia de vômito, calorão no corpo, pastor, esquentou meu corpo inteiro, é Deus te visitando, você pode ter certeza, que é o Todo-Poderoso, te visitando, pessoas que, sentiu arrepios, olha aí, olha o que o Rafael escreveu aí, leia aí, pastor, eu tinha um caroço, no peito esquerdo, e sumiu, olha aí, glória a Deus, minhas pernas tremeu, e a dor, a dor no meu pé, sumiu, olha isso, olha aqui, vontade de chorar, arrepios, senti, como se minha mão, adormecesse, aleluia, é Deus visitando, é Deus visitando, o seu povo, é Deus fechando, sepulturas, e pessoas aqui, pastor Giovanni, que tinha como se fosse, algo travado na garganta, algo apertando a garganta, e isso, foi-se embora, porque era a própria morte, atuando, no seio da família, e Deus já deu o livramento, nesse instante, amém, glória a Deus, aleluia, olha aí, isso é opressão maligna, mas foi embora, foi embora, já, irmã Simone, a tremor, meu Deus, olha quanta gente, o que o Luquinha escreveu, pessoas dizendo, que teve suador no corpo, olha só, meu Deus, glória a Deus, aleluia, pode glorificar a Deus, que o Senhor já visitou, e o laço da morte, já foi desfeito, já foi repreendido, todo o mal, e o nome do eterno, já foi glorificado, agora, é só a pessoa, vigiar, pastor Giovanni, os pensamentos, vigiar as vontades, vigiar as decisões, porque esse homem, essa mulher, já está blindado, pela palavra, e pelo poder do Deus, da oração, com certeza, pastor Claudinei, agora, é você fazer a tua parte, permanecer, firme, né, lutando contra, os demônios, que querem quebrar, destruir as fortalezas, dos pensamentos, das vontades, e da sua decisão, fique firme, porque, o que Deus tem para ti, é muito maior, do que você pensa, e imagina, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, nós estamos gente, caminhando para os instantes finais, não vamos, prolongar muito, tá, nós não vamos, prolongar muito, Maria Vitória, alguém da família, foi desenganado, sábado, a oração, já foi feita, creia que o Senhor, está, fazendo a vontade dele, a obra dele, será concluída, no nome de Jesus, tá bom, eu só quero fazer um pedido, pastor Giovanni, aproveitar, a todos que aqui estão, que nós prometemos, que estaríamos entregando, 20 cestas básicas, essas cestas básicas, essas pessoas, estão aguardando, até o final desse mês, eu falei na live, na live passada, e repito aqui agora, eu fui até o mercado, aqui um mercado grande, que tem, um hiper mercado, que faz, distribuição, para os mercados pequenos, e eles, fizeram um orçamento, a cesta básica, tem um valor de, 180 reais, aqui na região, quanto que custa, uma cesta básica grande, aí na região, pastor Giovanni? Ah, uma cesta básica, grande, boa, 160 também, por essa, essa faixa aí. Então, então, esse o valor, né, que nós estamos, juntando, são 26, pastor, mas eu não tenho esse valor, você pode ajudar com 1 real, 5 reais, 10 reais, você não vai ficar mais pobre, você está entendendo? Você não vai, obrigado Isis, obrigado a todos, que já estão se manifestando, é que vai nos ajudar, né, nos ajude, Deus tem nos abençoado tanto, tem nos dado tanto, e, e às vezes, você abre o armário aí, da sua casa, você vê que tem arroz, tem alguns itens de alimento, que está até estragando, algumas vezes, né, então, vamos ajudar pessoas que estão precisando, o evangelho, ele é composto, não só da pregação, o evangelho, ele é composto também, dessa voluntariedade, dessa empatia, sabe, desse sentimento verdadeiro, de ajudar outras pessoas, tá, então, deixa eu ver o que a Carla está dizendo, pastor, quando o Senhor estiver em Belém, eu gostaria de conhecer, Deus abençoe o seu ministério, estivemos em Belém, no mês de agosto, vamos aí nos ribeirinhos, né, levar brinquedo para as crianças, né, pastor Giovanni, esse ano nós vamos de novo, esse ano nós vamos de novo, e compramos cestas básicas também, para ajudar, né, o povo ali da, da comunidade do, do Igarapé-Miri, né, no Pará, foi bênção de Deus, e esse ano nós vamos de volta, eu peço para você, tá, nos ajudar, nessas cestas básicas, em nome de Jesus, e até o final do mês, vamos estar entregando para essas famílias, e eu vou estar trazendo aqui, as imagens, para mostrar, não o que nós estamos fazendo com a direita, né, e mostrando com a esquerda, né, o que a direita faz, a esquerda não precisa saber, mas isso seria se eu estivesse fazendo do meu bolso, eu vou estar mostrando, porque é uma prestação de contas, para aqueles que têm nos ajudado, é uma prestação de contas, pastor Giovanni, para aqueles que têm semeado no reino de Deus, se fosse, né, eu tirando do meu bolso, então eu não iria mostrar para ninguém, né, porque o que a direita faz, a esquerda não precisa saber, mas eu vou mostrar, porque automaticamente, é vocês que estão ajudando, até para muitas pessoas, que às vezes querem criticar, para que não venha ter nenhum vestígio, e nenhuma abertura para crítica, eu vou mostrar para vocês, as cestas sendo entregue, tá bom, como nós fizemos nos outros meses, então, nos ajude, quantas pessoas, pastor Giovanni, que têm a mentalidade, que o evangelho é somente pregar, né, é somente pregar e praticar o que foi pregado, não, praticar o que foi pregado, já inclui essa preocupação com o nosso semelhante. Não, com certeza, tem pessoas que acreditam nisso, né, que acham que o evangelho fazer a obra de Deus, é apenas cantar, é apenas pregar, é apenas dar um curso teológico, mas, na prática, não fazem nada, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou servindo a Deus, com a minha cantoria, se na prática, eu não faço nada, só canto, mas não, não estendo as mãos, para quem precisa, fazer a obra de Deus, na prática, é isso, é, colocar a comida, o alimento, na mesa daquele que não tem, isso é, praticar, a, a, fazer a obra de Deus, né, e com isso, pastor Claudinei, na nossa vida, eu, falo para o senhor, aquele dia, que eu abençoei a velhinha, a senhorinha lá no mercado, no outro dia, Deus me deu, quadripucadamente mais, porque a gente hoje, da manhã, Deus nos entrega, entendeu, e como o pastor disse, nós temos que prestar conta, com os irmãos que estão nos abençoando, que estão nos ajudando, e nós precisamos mostrar mesmo, né, que o trabalho está sendo feito. Exatamente, tem pessoas perguntando, para ajudar na cesta básica, como faço, é no Pix, que está aí na tela? Exatamente, é no Pix, do ministério, tá aí, o número da conta do ministério, tá, e o número do CNPJ do ministério, é nesse Pix, para vocês estarem nos ajudando, pastor, eu vou ajudar com a cesta básica, louvado seja Deus pela sua vida, Baru Hashem, pela sua vida, pastor, eu vou ajudar com metade de uma cesta, eu vou ajudar com 10% da cesta, eu vou ajudar com um real, com cinco, não importa, cinco reais, para você, pode ser pouco, mas para quem está precisando, é um dinheiro que pode ter uma expressão muito grande, você está entendendo, então, faça isso, ajude essas pessoas, e você pode ter certeza, como o pastor Giovanni acabou de dizer, ajudou a senhorinha lá no mercado, sem nenhuma pretensão de retorno, ajudou o convicto que estava cumprindo, aquilo que a voz de Deus estava abradando no seu interior, fez isso, no outro dia, Deus abençoou de uma forma triplicada, porque é assim que Deus faz, quando você ajuda, não precisa nem pedir nada, ajuda e fique em paz, que você vai ver, como que funcionam as coisas espirituais, você vai ajudar, você vai ver que Deus, quando você menos esperar, logo ali na frente, Ele vai te surpreender, com algo grande, algo especial, como Deus tem nos abençoado, todos os meses, que nós temos ajudado, famílias carentes, como Deus nos abençoou, pastor Giovanni, aquele mês, que nós fomos lá para os ribeirinhos, foi um dos meses mais abençoados, dentro do nosso trabalho, no ministério, dentro do nosso trabalho, que nós fazemos, o pastor Giovanni tem a empresa dele, que ele trabalha lá, na região de Ribeirão Preto, eu tenho a minha empresa, juntamente com a minha esposa, que nós temos o nosso trabalho, então, nós não estamos pedindo para nós, nós estamos pedindo para investir, em famílias, e nós vamos estar mostrando para vocês, tá bom? Contamos com a sua ajuda, o número do CNPJ está aí, e da conta do ministério, também está aí, desde já, eu agradeço, a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, tá bom? como diz o Waker, até o INPE ajuda com cestas básicas, mas muito nas igrejas não ajuda, exatamente, muitas das vezes você observa, tem gente aí que, que faz parte de religiões terríveis, que lá eles estão distribuindo comida, dando feijoada para o povo, você está entendendo? Dando canjica, né, bucunzá, dando muita coisa, docinho, balinha para as crianças, fazendo muitas ofertas para as crianças, enquanto de contrapartida, muitas das vezes, a igreja, pastor Giovanni, só pensa, não vem a nós, e ao vosso reino que é bom, nada, né? É verdade, pastor Claudinei, é muito triste isso, né? Os filhos das trevas, são mais prudentes, prudentes do que os filhos da luz, mas ainda tem uma minoria, né? São poucas pessoas que ajudam, mas tem uma minoria que, que sempre está estendendo as mãos, nos ajudando a manter esses projetos, né? Nós temos atuado em várias frentes, o pastor Claudinei tem atuado em várias frentes, né? Se nós tivéssemos mais condições, nós faríamos mais, né? Mas Deus está levantando um exército, com certeza, Deus nos dará condições de fazer muito mais, né? Se nós tivéssemos mais condições, nós nem pediríamos aqui, também não precisaria mostrar nada, mas mesmo fazia, mas quando nós nos unimos, nós somos mais fortes, né? Pastor Claudinei? Exatamente, é a união que vai gerar essa, essa força espiritual, né? Obrigado, Aldeci Costa, que o Eterno te abençoe, te prospere em tudo, viu? Em nome de Jesus. Nós vamos concluir a live, quero agradecer a todos, eu quero até pedir para algumas pessoas aqui, que têm mandado mensagem, e eu não tenho conseguido atender a todos, tá? Eu peço para vocês um pouquinho de paciência, tá? Que na medida da correria do dia a dia, eu vou estar respondendo a todos vocês, minha esposa também está respondendo muitas mensagens, tá bom? E eu sei que o nome do Senhor será glorificado, tá? Vamos caminhar juntos, vamos continuar nessa fé, e eu sei que o nome do Eterno será glorificado. Pastor Giovanni, nos abençoe aí com a oração e com a bênção apostólica. Amém. Pai, obrigado por tudo que foi feito aqui nessa noite, por tudo que nós experimentamos dos céus aqui, por todas as experiências que nós vivenciamos juntos, Pai. Obrigado pela vida de cada inscrito, cada irmão que acompanhou essa live, cada irmã, que eles sejam abençoados e tenham uma noite tranquila. Pai, obrigado pela vida do pastor Claudinei, abençoe e prospera os seus projetos, a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério. Meu Deus, em tudo que ele colocar as mãos, que o Senhor venha prosperar e abençoar, em nome de Jesus, Pai, da saúde para o teu filho, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos, e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. O Senhor, pastor, Deus, Ele está te dando saúde, tocando na sua saúde, viu? Amém. Receba saúde, em nome de Jesus. Eu orava, e o Senhor me mostrava a sua saúde, o inimigo querendo tocar na sua saúde, te debilitar, para você não estar aqui. Amém. O Senhor está te dando saúde, hoje, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoa perguntando, qual é a empresa do pastor Ribeirão Preto? Pastor Giovanni, tem uma franquia lá, de cabeleireiro, né, Pastor Giovanni? É, é a barbearia, é lá na Fiuza, é, DNA, DNA e Adorador On The Line Oficial, é na Fiuza, no Fiuza Center, passa lá para tomar um café com a gente. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em nome do Senhor Jesus, e você que crê e recebe, fecha a mão e diga amém. e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Claro é Deus. Maravilha. Pastor Giovanni, obrigado. Amém, meu pastor. Obrigado eu, viu? Obrigado pelo convite, e foi maravilhoso. Vou reprisar essa live lá no canal Povo da Fé, para abençoar o povo lá. Maravilha. Deus abençoe a todos, até as 10 horas da manhã, aqui pelo canal Pastor Claudinho Oliveira. Inscreva, tá, nesse canal. Ative o sininho das notificações. Inscreva no canal Povo da Fé Oficial, que é o canal secundário do Pastor Giovanni, e também o canal Povo da Fé. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, às 10 e meia da manhã. Um abraço a todos. Deus te abençoe. E vamos para cima, no nome de Jesus.